Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E, para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário José Roberto, da sede São Caetano do Sul, em São Paulo. Seja muito bem-vindo! Danilo, como sempre, é muito bom estar aqui contigo para compartilharmos entre nós e com as pessoas que nos ouvem algumas ideias e algumas reflexões filosóficas. Hoje, nós vamos falar sobre a unidade em mim e no cosmos. Naturalmente, não vamos esgotar o tema, longe disso, e muito menos vamos trazer aqui verdades absolutas. Nós vamos conversar, refletir e que cada um de nós possa extrair aquilo que lhe for útil, prático e, portanto, vivencial. José Roberto, esse tema é bastante rico, tanto que foi escolhido por nós na Semana da Mãe Terra, alguns meses atrás, para falarmos sobre essa ideia. E é um tema que não se esgota. Portanto, eu gostaria que você falasse dessa ideia da unidade dentro de nós, ou seja, a unidade dentro do ser humano e a relação disso tudo com o cosmos, com a vida, com tudo que existe no universo. E, para começar, eu gostaria que você falasse dos benefícios que traz essa mentalidade. E não só essa mentalidade do ponto de vista psicológico, astral, mas de uma consciência mais profunda da unidade que existe em mim e no cosmos em que vivemos. Gostaria que você começasse falando um pouco sobre essas ideias. Danilo, nas antigas culturas se concebiam que o ser humano, na sua vida cotidiana, bom, nós mesmos não precisamos nem estudar muito esses antigos povos para perceber que é isso mesmo. Nós fazemos muitas coisas no nosso cotidiano, interpretamos muitos papéis, né? Tem horas que nós somos filhos, tem horas que nós somos pais, tem horas que nós estamos no lazer, tem horas que nós estamos trabalhando, tem horas que nós estamos viajando, de férias, tem horas que eu estou com esse amigo, tem horas que eu estou com aquele, ou seja, o ser humano ele leva naturalmente uma vida múltipla, faz muitas coisas, tem muitas relações. E percebiam que se o ser humano ele só tem essa referência exterior, ele acaba perdendo um pouco da sua noção de identidade, perdendo um pouco da noção de saber quem ele é, saber qual é a sua importância para a vida, para o mundo, para o universo, saber qual é a sua função prioritária, né? Que não é, digamos assim, nem o nosso papel especificamente que exercemos na família, que é um papel importante, nem é o papel que nós exercitamos aí nos nossos ambientes de estudo ou ambientes de trabalho, que também tem o seu valor e tem a sua importância. Só que essas coisas nos definem como membro de uma família, como membro de um grupo profissional, como funcionário ou chefe numa empresa, não diz essencialmente quem nós somos. E tanto isso é verdade que muitas vezes, né, quando temos problemas relacionados a essas áreas da nossa participação, nós mesmos nos sentimos mais e mais fragmentados, ou seja, caímos num grau de insatisfação, caímos num grau de muita tristeza, de até depressão em casos muito mais graves, uma pessoa que de repente tem uma perda familiar, ou por algum motivo ou outro a sua família se desfaz, uma pessoa que de repente se vê obrigada a se recolocar no mercado de trabalho, ou a sobreviver por sua própria conta, ou a constatar que o seu trabalho é insuficiente para todas as exigências que as nossas sociedades nos exigem, né, pagar as nossas contas, ter a nossa residência, pagarmos o nosso aluguel, a prestação da nossa casa, enfim, Danilo, nós podemos multiplicar em muito tantas as complexidades, as dificuldades, né, que o nosso cotidiano traz para cada um de nós como cidadãos no nosso mundo de hoje. E todas essas coisas quando falham, né, elas nos trazem uma grande insatisfação, é como se nós sentíssemos que perdêssemos o nosso apoio. E é muito curioso, né, Danilo, que quando a gente começa a se aventurar no aspecto investigativo da filosofia, nós vamos percebendo justamente que esses antigos povos, eles também tinham as suas complicações cotidianas, não como as nossas, diferentes, obviamente, mas também tinham as suas complicações cotidianas. E se nós formos levar como exemplo os gregos, mais propriamente os atenienses, eles tinham no centro da cidade de Atenas um lugar que era um platô mais elevado, onde se erigiam os principais prédios da cultura ateniense. Lá ficava o Paternon, lá ficava o edifício responsável pela administração da justiça, Lá ficavam os principais templos dedicados à deusa Atena, a sede do governo ou de alguns órgãos relacionados ao governo de Atenas. Ou seja, para o cidadão ateniense, né, que morava ao redor desse platô, aquela era a Acrópole, a cidade alta, né. E é muito interessante que, ao contemplar de qualquer lugar da cidade aquela elevação, né, com os edifícios mais importantes, o ateniense médio, Danilo, ele já tirava dali um símbolo para a sua vida, um símbolo de unidade. Então, as coisas poderiam estar muito difíceis, a cidade de Atenas poderia estar envolvida em um ou vários conflitos internos ou externos, mas quando o cidadão, ele queria se recuperar a sua visão de si mesmo, saber quem ele é, a sua importância para a cidade e para a natureza, ele contemplava essa Atenas. A visão física lhe fazia vir à tona a sua memória de cidadão, o seu orgulho, o seu prazer e a sua alegria de ser um cidadão de Atenas, né. Algo que era muito mágico, algo que era muito místico e algo que era muito prático também. Porque a partir dessa visão da Acrópole física, o indivíduo ateniense, o cidadão ateniense, se lembrava de uma outra Acrópole, um outro lugar elevado, dessa vez dentro de si mesmo, para onde ele, com um pouco de esforço da sua concentração e da sua imaginação, ele poderia se colocar para, aí sim, voltar para a vida cotidiana, voltar para a vida exterior e resolver todos os problemas ou ir resolvendo todas as complicações que ele reconhecia própria da sua vida. Então, Danilo, é muito interessante que a Acrópole, como uma cidade elevada, como um elemento físico que existia fisicamente na cidade, fazia com que o cidadão se lembrasse dessa Acrópole e se reportasse a essa Acrópole interior dentro de si mesmo, aonde, então, ele se colocava de um ponto mais elevado em si mesmo, da sua consciência, para poder atuar nas várias frentes da vida cotidiana que lhe exigiam a atenção, sem perder a noção de quem ele era. Ou seja, sem perder a sua própria noção de individualidade e também de unidade. Você trouxe os gregos como referência de cultura, civilização, os romanos beberam dessa fonte, ou seja, romanos bebendo das fontes gregas clássicas, assim como os próprios gregos beberam também da sabedoria egípcia. E isso é muito interessante porque a gente fala de uma continuidade, de uma ideia de transmissão. E isso naturalmente implica em harmonia de ideias, de referências valorosas e atemporais. Nós temos perdido um pouco essa capacidade de ver a unidade em todas as coisas, nessas civilizações, em nós próprios, com a natureza também. Exemplo disso, o nosso corpo, ele tem uma organização. As células, os órgãos, tudo aquilo que compõe o nosso corpo físico, tudo isso tem uma convergência, uma harmonia, um sentido único. E quando algo vai mal, nós ficamos doentes. E isso acontece também em outros planos, não só no físico. Eu gostaria que você falasse desse aspecto da unidade, da vida, da natureza e nossa unidade em relação a tudo isso. Assisti uma matéria recentemente falando sobre o desmatamento, e isso tudo é fruto de uma ausência de relação com a natureza. Isso nada mais é do que o egoísmo desenfreado pela ganância de posses e de bens. E óbvio que há inúmeros interesses por trás de tudo isso. O fato é que perdemos essa relação natural de unidade com a natureza, como existia antigamente. Eu gostaria que você falasse um pouco mais disso tudo, para a gente refletir a importância da nossa boa postura, da nossa consciência nessa relação, para aí sim termos bons frutos, literalmente, para que as nossas ações sejam mais coerentes nesse sentido. Sim, Danilo. Nos aparece um pouco quando nós vamos estudar esses antigos povos, era uma relação que, como você mencionou aí, os egípcios, a gente está falando um pouco dos gregos, né? A gente pode falar de muitos outros povos que nós temos aí aprendido a estudar, e a respeitar os seus costumes cotidianos, e na sabedoria que os povos, de uma maneira geral, nos transmitem do passado, ou mesmo aqueles mais influentes, aqueles mais destacados aí, registrados devidamente pela história. Tanto para eles, como para nós, né, Danilo, não era uma visão tão natural assim como nós imaginamos. Porque quando nós observamos os animais, desde o momento em que eles nascem, eles são naturalmente conduzidos para alcançar o máximo da sua força física, o máximo do seu potencial de sobrevivência, quer seja um gato, quer seja um pequeno pássaro, quer seja um peixe, quer seja um tigre. Então é muito interessante que esses seres, né, eles são naturalmente conduzidos para a sua plenitude. A plenitude do gato enquanto gato, a plenitude do pássaro enquanto pássaro, a plenitude do lobo enquanto lobo, e assim sucessivamente. Já com o ser humano, também somos seres da natureza, mas o nosso processo de ir nos identificando, ou mesmo identificando essa unidade na natureza, ela não é simplesmente um processo tão natural. A criança, quando nasce, ela necessita ser acompanhada durante muitos anos, né, pelos seus pais ou por um adulto, que lhe vá orientando tanto na cultura de sua sociedade, como também lhe orientando para que ele se coloque, né, como ser humano, e se posicione cada vez mais com relação às responsabilidades, e é o que ele deve desenvolver de uma maneira pedagógica e consciente. Como exercícios, logicamente, né, onde ele vai, através das falhas e dos acertos, fazendo uma seleção inteligente, né, de quais são os melhores meios para alcançar o fim desejado. Um fim que, sim, está assinalado pela natureza, mas que deve ser transmitido do mais experiente para o menos experiente. E essas culturas do passado nos mostram isso, tanto no nível individual, onde um bom pai e uma boa mãe educavam as suas crianças, educavam os seus filhos, para que, dentro do que eles alcançavam, né, fossem bons como cidadãos, bons para com a responsabilidade familiar. Nós vemos também isso num plano um pouco mais elevado, né, Danilo, onde temos alguns exemplos históricos aí de bons reis, bons faraós, bons legisladores, que tinham essa preocupação, não apenas no nível individual, mas no nível coletivo. Conduziam as suas sociedades para que cada indivíduo tivesse acesso aos meios necessários para constatar a sua própria unidade interior e a sua própria relação com a mãe natureza e com o universo. De uma maneira muito mais especial, tinham aqueles grandes mestres, né, no campo da filosofia, ou no campo da religião, ou no campo de muitos outros conhecimentos, que também tinham essa mesma visão de que o indivíduo humano, a sociedade humana, precisa ter acesso a exemplos, acesso a modelos, para que cada um, com base nesses exemplos, nesse modelo, vá se formando e vá tomando consciência também de que faz parte dessa unidade, que faz parte dessa beleza natural. E é interessante, né, Danilo, esses antigos povos, eles tinham essa preocupação, né, de formar bons pais, de formar bons legisladores, bons governantes, e de dar oportunidade também para aqueles que iam aparecendo e mostrando a sua sabedoria, os ouvindo e, de certa maneira, se relacionando com eles. Porque eles entendiam que esse é um processo que se transmite de humano para humano e de vivo para vivo. Então, cada indivíduo dentro da sociedade, quer nós estejamos falando da Grécia ou de Roma, como você mesmo mencionou, ou do Egito, ou de algumas das antigas sociedades orientais, como China, Japão, Tibete e etc. Tinha essa necessidade, essa percepção de que essa unidade, ela deve ser buscada dentro de um contexto humano, dentro de uma sociedade humana, dentro de uma pedagogia humana e dentro de exemplos e modelos humanos. Para que o ser humano, ele também saiba qual é o seu lugar na natureza, que não é nem o mesmo do gato e nem o mesmo do tigre e nem o mesmo do pássaro. Que nós ocupamos um lugar bastante específico e de que a nossa consciência, ela deve ir se adaptando paulatinamente na infância, na juventude, na idade adulta e na maturidade para que cada um de nós alcance cada vez mais a realização do seu próprio potencial. E aí sim, o ser humano, ele se torna um cidadão feliz, num cidadão útil e num cidadão consciente da sua responsabilidade e do seu valor. Tanto individualmente para consigo mesmo, como para com a cidade, a sociedade na qual ele nasceu, como também na sua relação com a natureza. Você trouxe o termo tomada de consciência, José Roberto, e a pergunta que eu vou te fazer vai nesse sentido. Às vezes, a gente não tem consciência dessa relação que deveríamos fazer do micro com o macro, do pequeno com o grande, de mim mesmo com a natureza, com o sol, com o universo, com tudo aquilo que move o cosmos. Nós pouco pensamos que a nossa relação dentro de casa, no trabalho, com as pessoas da faculdade, onde eu estudo, com a minha família, elas têm uma relevância muito grande porque todos estamos conectados e todos habitamos o mesmo planeta, o mesmo sistema solar, então, de certa forma, estamos conectados. Como nos ensina, como nos lembra Marco Aurélio e todos os grandes filósofos e filósofas de todos os tempos, há uma conexão divina que une a toda a humanidade, a todos os seres, a tudo que existe no mundo manifestado, ou seja, em qual planeta estivermos há alguma forma de vida, deve haver alguma forma de vida e deve haver uma interconexão, uma inter-relação entre elas. Isso é comunhão, isso é comungar de uma mesma vida, de uma mesma experiência, cada qual, claro, vivendo a sua vida. Diante disso, a gente às vezes pode pensar que é viajar na maionese, como se diz, fazer esse tipo de relação. Nós não pensamos que o nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso sentimento está conectado com o das pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, eu gostaria que você falasse dessa tomada de consciência, dessa inter-relação, para que a nossa vida tivesse mais harmonia com tudo o que nos rodeia. Sim, Danilo, é uma empresa muito grande, mas também é uma empresa bastante satisfatória. Ela nos dá uma alegria a cada passo que nós damos, tanto na compreensão de um Platão, que falou muito bem sobre isso, como também de um Confúcio, mas também na colocação em prática dos axiomas que vamos compreendendo desses grandes filósofos na singeleza da nossa vida cotidiana, na observação das coisas que nós cruzamos quando andamos pela rua, na observação do céu sobre as nossas cabeças, na observação dos detalhes da vida cotidiana. Parece inconciliável, né, Danilo, porque nós vivemos um processo de materialismo no nosso Ocidente já faz algumas centenas de anos e a grande problemática desse materialismo é que foi afastando cada vez mais o ser humano da natureza. A natureza hoje, para nós, ela não é mais a mãe terra, né, como pensavam os antigos povos, os antigos gregos, os antigos incas, os antigos celtas, os antigos maias, os antigos tibetanos. Para todos esses povos, né, a terra era uma grande mãe, uma grande nutriz, uma grande protetora, um ser de uma generosidade tão grande que nos permite e a todos os demais seres da natureza, as pedras, aos minerais, aos vegetais, aos animais, né, compartilhar aí da sua superfície para que cada um tenha a sua oportunidade de alcançar a máxima realização do seu potencial. Esses povos, quando eles se relacionavam com a natureza, com a terra de uma maneira mais específica, eles nunca tiravam isso do seu fundo psicológico, né, nós podemos dizer que era a tinta que pintava a parede na qual se movia o pensar e o sentir do cidadão da antiguidade, quer nós estejamos pensando nas antigas Américas ou nos antigos habitantes da Europa ou da África ou da Ásia. Então o materialismo da nossa época nos afastou um pouco dessa visão da natureza como um ser vivo e da terra como uma grande nutriz das nossas necessidades de crescimento como ser humano. Isso já é uma grande dificuldade, né, Danilo, porque temos que entender quem sente que nós forçamos a barra porque o que nós vamos ver de um comportamento mais geral das massas humanas hoje é isso mesmo. É um mover-se de um dia para outro de uma maneira bastante mecânica sem saber porque se trabalha sem saber porque se vive em família achando que o ser humano é simplesmente mais um animal da natureza ou um animal mais evoluído ou um animal mais perigoso. Não deixa de ter a sua dose de razão porque essa perda da unidade com a natureza nos fez perder o respeito pelo mundo que nos cerca mas também por nós mesmos. Não conseguimos mais ver esses mesmos elementos na pessoa que está à nossa frente às vezes muito próximo e às vezes muito distante. Às vezes a nossa comoção para a dor alheia é uma coisa teórica é uma coisa emocional não é algo que chega às raias da vontade e da generosidade para que nos perguntemos e façamos alguma coisa em benefício daquele que sofre. Então padecemos de um mal que já é muito antigo e que macula de tal maneira o nosso modo de vida e a nossa forma de pensar que fica muito difícil para algumas pessoas conceber uma realidade diferente. O que nós percebemos é que existem homens existem mulheres existem meninos existem meninas que são idealistas então para eles as nossas palavras têm algum sentido porque eles já chegaram aí nos seus 15 anos ou nos seus 30 ou nos seus 60 anos já sentindo que ao ser humano falta alguma coisa e para essas pessoas nós podemos trabalhar uma ideia de resgatar das antigas culturas uma época em que essa mentalidade de unidade entre o ser humano e a natureza entre o ser humano e o reino mineral entre o ser humano e o reino vegetal e o reino animal e o céu e as águas dos rios e dos mares era algo muito mais social era algo muito mais comum para que novamente nós possamos sentir que não estamos sozinhos nem entre nós e não estamos sozinhos no universo que vamos acompanhado e que com a visão correta nós podemos ter digamos assim o mesmo insight que teve por exemplo Newton quando uma maçã pelo menos é o que diz a tradição científica uma maçã caiu na sua cabeça e ele a partir da sua inteligência do seu conhecimento do seu domínio da matemática foi deduzindo daí como funciona a natureza e como funciona o universo do ponto de vista humano do ponto de vista prático e do ponto de vista filosófico o estudo da filosofia nos propõe o mesmo desafio irmos resgatando essa mentalidade antiga para termos um aprendizado da nossa verdadeira relação com a natureza para que a gente possa influenciar a nossa vida para que a gente possa perceber que não somos simples matéria que não vamos simplesmente desaparecer e que da mesma maneira que nós necessitamos da natureza para que ela nos proteja para que ela nos dê oportunidade para que ela nos permita com o seu céu azul retirarmos algum elemento que nos enriqueça ela também necessita de mim ela também necessita de você ela também necessita de nós então é um resgate né Danilo podemos compreender perfeitamente as pessoas né que concebem que isso talvez seja uma poesia muito bonita que é uma forçação de barra essa relação do pequeno com o universo com a terra mas nos dirigindo aos idealistas aos idealistas aqueles que sentem que faltam alguma coisa nós fazemos essa proposta de um resgate de uma antiga mentalidade que via o ser humano em uma relação mais harmônica uma relação mais íntima uma relação de verdadeiro amor para com a terra e todas as coisas que nos cercam e que essa relação ela é muito boa que ela nos traz muita muita satisfação e que ela nos internece principalmente como nós temos tido aí um pouco a experiência nos dias da mãe terra que a gente já comemora alguns anos ela reúne as pessoas ao redor de um mesmo ideal de uma árvore ou de um fogo ou de uma dança circular e as pessoas se sentem muito mais próximas muito mais fortes muito mais poderosas para viver os seus pequenos sonhos então essa visão da grandeza né Danilo que é a natureza essa visão da grandeza que é estarmos com outras pessoas que tem os mesmos sonhos os mesmos ideais e as mesmas aspirações que nós nos fazem nos sentir menos solitários mais fortes mais humanos e mais capazes de irmos superando os desafios que são os próprios da nossa condição individual e da nossa condição também coletiva essa próxima pergunta José Roberto vai de encontro justamente o que você acabou de dizer conciliar buscarmos uma ideia de irmanamento porque não a unidade dentro de nós ela vai nos aproximar de uma vida social mais unitária também ou seja cada um tem a sua individualidade as suas peculiaridades mas quando a gente busca a unidade dentro de nós e a conquistamos em alguma medida isso vai se expandir para a vida social isso é algo que nós falamos muito em sociopolítica ou seja quando nós harmonizamos ou buscamos harmonizar e aos poucos vamos conseguindo isso dentro da gente o processo seguinte efetivamente falando é uma harmonização social ou seja a convivência é um desafio porém com a unidade como guia e mesmo a ideia da fraternidade da harmonia tudo isso levado a ação nos aproxima mais uns dos outros exemplo se dentro da minha casa eu ligo algo à noite quando alguém está dormindo ou acendo a luz ou ligo um som alto pode parecer algo simples mas isso é descortesia é deselegância eu não estou gerando convivência se eu deixo a toalha molhada na cama isso pode ser algo que incomoda uma outra pessoa porque há um lugar para colocar a toalha há um lugar para colocar o prato depois que se jantou enfim tudo tem um lugar e quando a gente pensa no próximo e gera uma convivência e uma harmonia nós estamos dando o nosso exemplo são coisas simples mas que fazem uma grande diferença por isso eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso dessa unidade dentro de nós e a importância dessa unidade também dentro do seio da sociedade e com todas as pessoas com quem convivemos dentro ou fora de casa é isso aí Danilo temos que insistir sempre na questão de que essa visão não é uma visão natural do ser humano né temos que agregar a isso um pouco o estado da nossa sociedade atual cuja grande base é mais o materialismo é a questão da competição então temos muitas travas mentais temos muitas travas psicológicas temos muitas travas assim de ambiente social em que vivemos que nos dificulta essa visão de ver a unidade além das naturais diferenças né que nos caracterizam porque é isso mesmo somos todos muito diferentes nós na nossa casa né temos aquele nosso irmão que deixa o copo de qualquer jeito deixa a toalha largada de qualquer jeito né e é interessante né Danilo eu sempre gosto muito do exemplo de alguns amigos nossos né conforme eles foram crescendo enquanto filósofos compreendendo o que é ser filósofo né que eles mesmo às vezes nos colocavam assim olha começamos a arrumar nós mesmos a nossa casa eu comecei a arrumar a minha casa né eu comecei a arrumar o meu quarto eu comecei a a tentar mais como eu me comporto né as palavras que eu digo eu mesmo comecei a me policiar então é interessante que não é um apontar olha o copo está ali é a pessoa mesmo né ir tomando consciência de quem é ela e de como é importante a sua ação consciente e canalizada né pra que ela vá colocando ela mesmo ordem no ambiente chegando até o exercício de um grau de generosidade muito muito grande muito forte muito bonito né Danilo que é às vezes não perder a calma com o seu irmão né não criticá-lo mas ela mesmo guardar ou lavar o copo ou tirar a toalha molhada do caminho né porque esse tipo de ação por mais que pareça que não porque vivemos numa sociedade muito competitiva principalmente dentro da nossa casa né as pessoas buscam algo assim buscam uma referência de que a vida ela tem mais horizonte ela tem mais dimensões a pessoa então ela começa a ser um meio de um fator de soma no ambiente não pelo que ela diz ou pelo que ela critica mas principalmente pelo seu próprio comportamento pela sua própria paciência pelo seu próprio exercício de generosidade não estamos dizendo que com isso nós vamos solucionar todos os problemas do mundo né Danilo porque nem é essa também a proposta da filosofia jogar sobre cada um de nós a responsabilidade pela guerra que acontece na Europa não é isso mas podemos dizer que dentro de nós mesmos acontece uma guerra entre os nossos defeitos e a nossa vontade de ser melhor e que existem ferramentas né que aqui nós damos uma proposta de uma ferramenta mais filosófica né uma ferramenta platônica aristotélica confucionista estoica que seja para que dentro de nós o que é melhor vai se realçando sobre os defeitos e as nossas debilidades a nossa crítica a nossa a nossa capacidade de ter visão de raio-x para observar os defeitos do outro e assim possamos ocupar o nosso o nosso lugar no universo porque eu sou diferente até do meu irmão ou da minha irmã sou diferente do meu colega ou da minha colega de trabalho que estão juntos junto comigo não tem como eu exigir que eles sejam melhores eu só posso exigir de mim mesmo eu só posso fazer esforço comigo mesmo através de pequenos atos que são esses aí que a gente colocou né às vezes poder organizar um ambiente que outro deixou desorganizado porque esses são os nossos grandes desafios né Danilo e essas são as diferenças que nós constatamos no dia a dia como somos diferentes das pessoas que convivem conosco por mais pequeno que sejam os nossos atos nós vamos percebendo que eles têm importância pelo menos para mim pelo menos para cada um de nós os nossos pequenos atos têm importância com isso nós mantemos o ambiente mais organizado não criticando nós mantemos até mesmo a atmosfera de convivência entre as pessoas mais organizada interessante Danilo que nós temos uma experiência de 40 anos de Nova Acrópole no Brasil onde a gente vê que isso funciona realmente né através de muitos jovens através de muitos amigos nossos né que são também professores ou amigos nossos que são nossos alunos nos trazem às vezes pequenas pérolas né de uma observação do ambiente de uma ação do ambiente em que eles começaram a perceber as pessoas começam a perceber né aqueles que estudam filosofia começam a perceber detalhes a respeito das pessoas que antes não percebiam às vezes pessoas com que convivem durante muitos anos porque começaram a ter um pouco mais de paciência e começaram a entender e a aplicar na sua própria vida conceitos tão elevados e profundos como o de justiça de Platão ou da ordem cósmica de Confúcio ou da felicidade e da autossuficiência de Aristóteles então são conceitos muito elevados né Danilo que nós podemos chegar aqui conversar durante dias e dias se chegar a uma conclusão mas na hora que a gente toma cuidado com o copo em que nós sujamos né começamos a arrumar o nosso quarto a gente vai entendendo muito mais e as pessoas que estão ao nosso redor elas também vão se alimentando um pouco disso com isso a gente vai perceber que não somos tão diferentes assim Danilo que é uma questão mesmo de exercício de prática de vivência quando a gente pensa de maneira simples no futuro imaginando que naturalmente não estaremos aqui a vida toda isso faz parte da história faz parte da própria vida da natureza da vida ou seja grandes civilizações pirâmides templos catedrais tudo aquilo que foi feito de grandioso isso fica essa ideia fica esses ideais porque se trata de algo atemporal tanto as pinturas esculturas descobertas científicas posturas políticas humanas enfim tudo aquilo que é valoroso perdura no universo e isso é uma ideia de legado e cada um de nós dentro da experiência de vida podemos construir algo através das nossas ações através de experiências mais conscientes por isso eu gostaria que você falasse da união como ferramenta para um futuro melhor para a humanidade não só um futuro novo mas um futuro melhor porque todos nós podemos melhorar em algo se a gente achar já sei tudo já aprendi tudo nós não avançamos enquanto seres humanos por isso eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa ideia é um processo né Daniel eu acho que só nesse podcast a gente já deu aí uma pequena pitada do que é esse processo ele começa com uma visão de aprendizado que nos que nos nos faça viver um pouco da unidade dentro de nós mesmos né apesar de muitas vezes as nossas emoções nos puxarem para um lado nas nossas dúvidas os nossos pensamentos nos puxarem para o outro o ser humano ele tem como se reportar ao conhecimento desses grandes filósofos como Platão Sócrates e outros para que a gente aprenda a construir essa unidade de nós mesmos porque quando nos como diria Aristóteles né quando somos autossuficientes nós conseguimos conviver de uma maneira harmônica com os outros entendendo autossuficiência não como eu não preciso de ninguém porque essa não é a maneira Aristóteles de definir autossuficiência Aristóteles definir autossuficiência né Danilo como a gente muitas vezes já teve a oportunidade de praticarmos isso né se uma mesa é muito grande ou muito e muito pesada é normal que eu precise de ajuda de mais uma pessoa duas pessoas três pessoas para que a gente possa tirar essa mesa de um ambiente fazendo todo um malabarismo para colocá-la dentro de outro ambiente né é perfeitamente possível porque porque houve união ao redor de um objetivo comum que era mover a mesa de um ambiente para outro uma mesa pesada então quanto maior os desafios muito mais consciente tem que ser a união saber porque nós estamos juntos saber para onde nós estamos indo saber o que é que nós queremos obter e essa união né Danilo ela passa um pouco por cima até dos nossos interesses pessoais porque eu queria estar em casa se dependesse do meu conforto eu queria estar em casa assistindo Netflix por exemplo mas por uma questão de de senso de dever de responsabilidade eu estou aqui com outras pessoas que também abriram mão de interesses particulares interesses pessoais para estarmos juntos aqui para aprendermos elementos que falam não apenas como harmonizar a personalidade mas como desenvolver as nossas virtudes mais espirituais as nossas virtudes mais humanas então nós percebemos que apesar das diferenças do que nós queremos fazer em termos pessoais quando existe uma transmissão de um ensinamento que mostra quem sou eu como indivíduo e quem somos nós como componentes de um pequeno grupo ou de uma sociedade nós colocamos os nossos interesses de lado unimos as nossas forças para trabalhar em projetos que nós entendemos como como bons como coletivos como não só vão auxiliar a mim ou ao nosso grupo mas que são úteis e necessários para a humanidade é muito interessante que nosso exercício de voluntariado ele passa justamente por isso né Danilo uma maneira de nós irmos nos limpando um pouquinho dessa ideia de que só fazemos por nós é pensar e conceber que ao fazer um ato que seja um ato de boa vontade que seja um ato de generosidade nós fazemos isso pela natureza nós fazemos isso pelo universo porque a natureza e o universo eles necessitam desse nosso tipo de ação nesse nosso tipo de atividade eles necessitam desse nosso grau de consciência e se conseguimos fazer isso né Danilo nós já estamos plantando o futuro nós já estamos construindo o futuro nós já estamos deixando algumas marcas né para que a nossa próxima geração podem ser meus filhos como podem ser nossos continuadores na escola de filosofia deem passos a partir daquilo que nós desenvolvemos da mesma maneira que hoje quando nós estamos filosofia nós nada mais estamos trabalhando do que um futuro sonhado por um Platão um futuro sonhado por um Sócrates o que para eles é futuro para nós é presente claro que com certeza eles concebiam que a sociedade humana fosse muito melhor mas eles também inteligentes como eram imaginavam que se olhe a sociedade humana do futuro se a sociedade humana do futuro tiver problemas haverão aqueles que serão idealistas que serão homens e mulheres comprometidos com a sua responsabilidade perante a natureza que vão se aproximar desses conhecimentos vão entender isso no seu coração e vão buscar praticar isso de alguma maneira no ambiente em que eles construam para exercitar isso né possibilitando também que haja uma continuidade para que o futuro seja esperamos socialmente melhor mas se não for socialmente melhor num sentido mais amplo que seja num sentido mais estrito que outros sonhadores né que outras sonhadoras no futuro consigam basear os seus trabalhos tanto naquilo que Platão tenha deixado como naquilo também que nós jovens homens e mulheres do século XXI estamos construindo e isso também é sonhar o futuro Danilo então é uma maneira do ser humano como você bem colocou né sendo mortal sonhar-se pensar-se e fazer-se imortal não do ponto de vista do corpo lógico mas principalmente do ponto de vista das ideias daquelas ideias que de vivenciadas elas acabam perdurando dessa forma encerramos a nossa conversa desse podcast de hoje lhe agradeço a presença José Roberto e claro desejo que seja sempre muito bem-vindo obrigado Danilo um grande prazer estar aqui contigo para trocarmos algumas ideias filosóficas algumas reflexões e podemos compartilhar isso com os idealistas os homens e as mulheres de boa vontade que buscam um pouco de referência para sentir que estão se tornando melhores e que podem atuar e que a natureza e a sociedade necessitam da sua ação cada vez mais inteligente e consciente e para aqueles que queiram nos contatar podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br barra podcast e para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de filosofia para viver basta acessar nova-acrópole.org.br até a próxima A trilha deste podcast é de autoria de Beethoven e chama-se Sinfonia Nº 2 em Ré Maior Op. 36 Segundo Movimento Largueto Sinfonia Nº 2 Sinfonia Nº 2 Sinfonia Nº 2 Obrigado.